Um rio que sangra, isso mesmo. Moradores da Zona Oeste dizem que uma fábrica despeja sangue de frango no canal do Anil. A denúncia chegou hoje à rádio Band News Fluminense FM e também hoje a polícia vistoriou a empresa. Estas imagens foram feitas por um morador na manhã de ontem. Um líquido avermelhado é despejado no canal do Anil em Jacarepaguá, na Zona Oeste. De acordo com moradores, a substância é sangue e a origem seria a fábrica de frango industrializado rica, que fica a cerca de 500 metros do canal. Há dois anos, Edmilson denuncia a fábrica ao Instituto Estadual do Ambiente e à Prefeitura. No final de 2010, entrei em contato com a INEA e a INEA informou que para o município do Rio eles têm convênio com a Prefeitura e que eu me dirigisse à Prefeitura. Entrei em contato com a Prefeitura. Na época, não sei se existe mais o órgão, era a Patrulha Ambiental. Eles prometeram vir aqui, não vieram. Essa é a tubulação por onde sai o resíduo mostrado no vídeo. Minutos depois que a nossa equipe chegou, o fluxo diminuiu. Quem passa perto do canal diz que é forte o cheiro de frango. É inconfundível, né? O cheiro de frango é... Hoje, agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram até a empresa. Durante a fiscalização, a Polícia Civil não encontrou irregularidades e informou que a fábrica está com a licença ambiental em dia. O Instituto Estadual do Ambiente também vistoriou a fábrica e recolheu amostras da água do rio e da estação de tratamento de resíduos da empresa. O relatório com o resultado da análise deve ficar pronto em cinco dias. Diante da gravidade da denúncia, o delegado abriu um inquérito para investigar o caso. Na periferia ali da fábrica existem outras empresas e pode ser até que haja uma empresa clandestina que esteja jogando algum efluente que acaba sendo descartado no canal do anil e provoca essa punição. Em nota, a empresa rica informou que usa o sangue, as penas e os restos dos animais em ração e cumpre todas as normas de tratamento dos resíduos.